É o destaque em Massapeca A pizza de restaurante bar O Crispon está com festa de Natal Aberta a noite toda O restaurante bar é restaurante O Crispon É isso aí, abraçar todos os internatos aí do grupo Do meu grande amigo Arruda Show E vamos chegar lá no No bar e restaurante o Crispon Aí que tem meu grande amigo Arruda Show Valeu Arruda, um abraço E desejar para todos vocês um feliz Natal Um próximo ano novo Com muita paz, muita saúde Que Deus abençoa a mesa de cada um de nós Valeu Arruda Comunicação de rádio Comunicação de rádio O dele é Inácio Aqui na transmissão Arroba.ritam.ritam.as Arroba Aqui na imprensa Natal e feste com o Chico Com a família, com o pizza, lanche É lá na pizzaria Restaurante O Crispon É isso aí, lá na pizzaria Restaurante O Crispon Com o meu grande amigo Na rua comercial Na rua comercial, tá certo? Meu grande amigo Em Massapê É, em Massapê Meu grande amigo Arruda Show Valeu parceiro Valeu Valeu Tchau, Delice Tchau, Delice